Pessoal trago uma excelente notícia para vocês vamos fechar o ano com chave de ouro pois bem eu vou trazer essa informação maravilhosa para vocês mas eu vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder a informação antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva basta você clicar aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se clicou pronto você já estará inscrito no canal e não vai mais perder nenhuma informação e também quero convidar todos vocês a me seguir lá no Instagram aprenda mais com o signado todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram então já sabe né começa a me seguir bom vamos lá pessoal como eu disse notícia maravilhosa vamos fechar o ano com chave de ouro em pessoal muita coisa boa aconteceu neste ano para os aposentados para os pensionistas nós tivemos a questão da margem do 5% que foi efetivada para os os aposentados aposentados nós tivemos o cartão benefício que também foi efetivado não é verdade e agora eu trago uma excelente notícia para todos os servidores federais tá atenção o pessoal do SEAP olha só a margem de 40% já está atualizada no portal então vocês precisam conferir se a margem de vocês já está atualizada a informação que recebemos é de que já está atualizada ok após as 18 horas a previsão de que libere para fazer a autorização de consignatária após as 18 horas com isso pessoal olha que notícia boa vamos encerrar o ano de 2022 com 40% de margem para servidores federais e 5% para cartão então lembrando pessoal quem for servidor federal olha só no dia de hoje tá agora nas próximas horas eu vou estar fazendo um plantão de plantão de atendimento prestem bastante atenção quem precisar contratar a margem SEAP nas próximas horas eu vou estar de plantão tá certo não tem ninguém trabalhando mas eu vou fazer plantão aqui para vocês que são servidores federais para que a gente possa fazer a margem de vocês como vocês vão me chamar através do WhatsApp que está aqui na descrição do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo tá vou pedir para que vocês mandem o último contra-cheque de vocês e o print do GOV de vocês onde aparece a margem disponível tá certo então tem que mandar o último contra-cheque e o print lá da tela do GOV de vocês onde aparece qual o valor da margem que vocês têm disponível para que eu possa fazer o cálculo passar exatamente qual o valor liberado para vocês vocês entenderam pessoal então eu vou ficar algumas horas agora a noite tá para conseguir atender este público qual é o público servidores federais tá certo ok pessoal então quem for servidor federal me mande uma mensagem para que eu possa fazer o cálculo fazer a sua proposta colocar em sistema para que daí sim começando o mês de janeiro começando o ano ano a sua proposta esteja a sua proposta esteja a verbada esteja paga tá certo gostaram da informação pessoal maravilha então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau